Policiais civis do Nordeste Mineiro passam por um curso de táticas de imobilização, combate e desarmamento. O curso é realizado em Teóflotone. Fantone Pesso e Vitor Cui acompanharam e, claro, trouxeram aqui os detalhes. Treinamento é bom, né, Fantone? Recomendem os policiais civis do 15º Departamento em Teóflotone, que atende as delegacias e todo o Nordeste Mineiro, estão passando por um curso de aperfeiçoamento em defesa pessoal. Mas eu vou deixar para que o próprio coordenador, o delegado Rodrigo Bustamante, nos fale, delegado, especificamente o que está sendo ministrado aos policiais. Nesse momento aqui, o 15º Departamento entendeu a necessidade de capacitar ainda mais os seus policiais e, nessa semana, a gente está ministrando o curso de táticas de imobilização policial com a algemação e o combate desarmado, para a gente poder ter melhores profissionais na rua, prestando maior qualidade no serviço de polícia judiciária. O delegado Rodrigo, como é que vocês trabalham aquela questão da mentalidade de que, às vezes, a arma é mais rápida ou essa mudança de conceito que existia antes, inclusive até mesmo a resistência da utilização da técnica de defesa pessoal? Olha, a arma de fogo é um instrumento de trabalho do profissional de segurança pública, só que outras técnicas também são, né? O profissional tem que saber o momento certo de utilização da arma de fogo. Nem todo o ambiente é propício para a utilização de arma de fogo quando você coloca em risco também outras pessoas estranhas ao evento de abordagem, ao evento de sessão da infração penal. Então, isso aí é de suma importância os policiais serem capacitados. Eles são capacitados no seu curso de formação, mas é muito importante eles manterem a continuidade do treinamento para que eles possam estar sempre aptos à utilização disso, sabendo que, além da arma de fogo, outras técnicas e outros instrumentos também são eficazes no combate à criminalidade. Importante o policial, na hora da abordagem, também fazer uma leitura de que tipo cidadão emocionalmente desequilibrado ou extremamente colaborativo à abordagem, isso pode definir o sucesso da abordagem? Sem dúvida. Tanto é que a nomenclatura anterior era de uso progressivo da força, mas a progressão não dava noção da regressão. Então, toda ação policial deve ser mantida dentro de um contexto do que vem de força contrária. Então, se ele é um cidadão cooperativo, não há necessidade, às vezes, de utilização nenhuma. Às vezes, a própria verbalização, a própria presença policial já inibe aquilo ali. No momento em que ele se torna uma pessoa reativa, mais passiva, onde ele não obedece às ordens, é necessário ali o primeiro contato para que a gente possa tentar conduzi-lo e mobilizá-lo de uma maneira segura. Agradecer ao instrutor. Conversar com o doutor Arthur Vieira, que é delegado aqui em Teoflotone. Delegado, qual que é a diferença entre o que o senhor aprendeu na academia e o que o senhor está vendo hoje nessa reciclagem? Bem, nós estamos muito felizes pelo curso que está acontecendo aqui, que, infelizmente, nós estamos longe de BH, onde tem a maioria dos cursos, mas vieram aqui desse curso para a gente. A diferença é uma aplicação muito mais prática aqui, né? Já com mais experiência, policiais que já estão no dia a dia, recebem esse curso, analisam essa parte técnica com o que vivenciam no seu dia a dia. Algemação, imobilização, muito importante. Porque, às vezes, abordamos um indivíduo que é muito superior a gente em questão mais forte, maior, mas com técnicas corretas, um ou dois policiais conseguem fazer a algemação e imobilização daquele indivíduo. E a sociedade fica mais tranquila ao receber esse contato, saber que vocês estão qualificados e capacitados? Sim, com certeza. Eu tenho certeza que todos os profissionais que estão aqui vão sair muito melhores do que chegaram. Agradecer, delegado Artur Vieira. Mônica Médio, então, está aí. A Polícia Civil, a todo instante, passando por um processo de qualificação, requalificação profissional para atender melhor a sociedade, com segurança, tranquilidade e com respeito às leis. Fantoni Pesso para o Balanço Geral. É isso aí, Fantoni. É que precisa de um treinamento desse também. Só eu, né, Lamoni? Ficar em defesa pessoal aqui para trabalhar com vocês, vou te contar um negócio.